Pequeno, capaz de caber na palma da mão e venenoso, o aparecimento do escorpião amarelo em Joinville deixou em alerta a vigilância ambiental. Sete já foram localizados na região central da cidade. Esse aqui, capturado há dois dias, ainda está em fase de crescimento. Quando adultos, eles podem alcançar até 7 centímetros. O animal peçonhento é nativo da região sudeste brasileira. A hipótese mais cogitada pelos ambientalistas é que eles chegam à região norte-catarinense através de caminhões de carga. A espécie se reproduz sozinha, o que aumenta a preocupação. Essa espécie tem por característica a reprodução por parte de enogênese. Então só existem indivíduos fêmeas. E essa fêmea é fecunda durante um período de três meses e, consequentemente, uma média de 20 filhotes nascem em cada gestação. O escorpião amarelo é resistente a inseticidas, por isso não é erradicado com o serviço de detetização. Em Joinville, o primeiro ataque de escorpião foi notificado há cerca de dois meses. A vítima foi um jovem de 23 anos que foi picado enquanto descarregava caixas de um caminhão. Ele foi atendido nesse hospital, recebeu soro antiescorpiônico e se recuperou. De hábitos noturnos, o escorpião pode ser encontrado em lugares úmidos e com pouca luminosidade. Entulhos, madeira e tijolos são os locais preferidos do animal. Outros da espécie marrom foram encontrados na faixa litorânea de Joinville. A vigilância ambiental orienta as pessoas a se protegerem com luvas e botas ao realizarem serviços como desardinagem. Outra recomendação é acionar o órgão assim que o animal for avistado. Existe sim a possibilidade de ocasionar morte, principalmente em crianças que têm um sistema imune ainda não muito bem formado. Então, se essa criança for picada, dependendo da quantidade de veneno que é inoculado e do tempo que ela leva para procurar assistência, assim ela pode ter com maiores complicações.